Caputino Três Corações, muito bom, gelado, não é publi, é indicação. Agora, deixa eu abaixar a câmera aqui, vamos ajustar aqui a parada pra falar de um assunto que eu quero a ajuda de vocês pra entender. Porque eu não entendo, vou até fechar aqui porque começou uma obra aqui na rua. Mas vamos lá, rapaziada, vamos voltar ao melancólico ano de 2019, onde o Palmeiras teve uma temporada horrorosa. Felipão foi mandado embora, Matos foi mandado embora, foi o início de uma reformulação sem convicção do Gagliotti, mas vamos lá. Em 2019, lá no começo da temporada, o Palmeiras contratou um tal de Carlos Eduardo por 23 milhões de reais. E quem foi o diretor responsável por esse negócio? Alexandre Matos, certo? Alexandre Matos contratou Carlos Eduardo lá do futebol do Pirâmides, sei lá que divisão do Egito, por 23 milhões de reais. Depois de uma passagem terrível pelo Palmeiras, depois dos torcedores quererem arrancar os cabelos e bater a cabeça na parede vendo o Carlos Eduardo jogar, o Barros, nosso atual diretor de futebol, conseguiu emprestar o Carlos Eduardo para o Atlético Paranaense, no início da temporada 2020, por 5 milhões de reais, né? E tinha ali uma série de cláusulas no contrato. Pois bem, nesse ano, nessa temporada de 2022, o Matos se tornou diretor de futebol do Atlético Paranaense. E o que ele fez? Rescindiu o contrato com o Carlos Eduardo. E agora o Carlos Eduardo está de volta aí ao Palmeiras. Tem rumores de que o Carlos Eduardo vai ser emprestado para o Bragantino e tudo mais. Mas eu queria só tentar entender qual é a coerência desse negócio, né? O Matos contrata o Carlos Eduardo para o Palmeiras, por toda essa bala. O Palmeiras empresta o jogador para o Atlético. E quando o Matos chega no Atlético, ele rescinde o contrato com o jogador que ele mesmo tinha contratado de volta para o Brasil quando ele era diretor do Palmeiras. Então, vocês conseguem entender qual é a lógica disso? Eu sei que o Matos tem algumas versões sobre essa história, né? Sobre pedidos de treinador, que na época era o Felipão e tudo mais. Não sei se eu acredito muito nessa história ou não. Mas, enfim, ele já falou sobre isso em entrevistas que ele deu aí. Entrevistas bem legais de acompanhar, inclusive, lá no Amite e lá também no Fernando. Não tenho certeza se foi no canal Não Importa o Que Digam ou se foi no Insta Verde. Mas, enfim, se inscreve lá nos dois e procura a entrevista caso você não tenha visto. Agora, eu não estou questionando nada além dessa incoerência que foi a contratação do Carlos Eduardo por parte do Matos e depois a rescisão de contrato dele. Erros acontecem, é verdade. Só que existem erros que são perdoáveis e erros que não são perdoáveis. Esse, na boa, cara. Para mim, esse não é um erro perdoável. Eu acho que o Borja, apesar do Palmeiras ter comido bola... Porque, assim, muitos defendem que quando trouxe o Borja, mas todo mundo queria. Mas, cara, a gente é torcedor. A gente quer todo mundo. A gente quer o Ibrahimovic. A gente quer qualquer jogador aí que se destaque e o torcedor está levantando. Quem tem que ter responsabilidade são os departamentos de análise, scout, de desempenho e tudo mais. Esses caras que precisam estar embasados em números e análises e dados para dizer se o jogador vai ser bom ou não. Então, apesar de achar que o Palmeiras ainda comeu bola, no caso o Borja, eu acho que é um erro que, ok, foi muita grana, é verdade, mas é um erro, eu acho, que perdoável. Agora, Carlos Eduardo, meu amigo, você vai me desculpar. Você pode falar a teoria que for, você pode dar a desculpa que for. Esse, para mim, é um erro imperdoável. E agora o Carlos Eduardo está de volta aí, como eu falei. Talvez seja emprestado ou não. Vai depender aí de uma série de fatores. Mas é engraçado, é no mínimo curioso. Eu quero saber a sua opinião aí sobre toda essa história, Carlos Eduardo. E para você, valeria dar uma chance extra para o Carlos Eduardo? Você acha que é um cara que, de repente, nas mãos do Abel, que é um treinador, que tem tirado o melhor de cada jogador. Lembrando que quando esse mesmo elenco estava nas mãos do Luxemburgo, a gente não gostava do Veiga, a gente não gostava do Scarpa, a gente odiava o Luan. Vixe, cara, uma série de jogadores que, no Rony, uma série de jogadores que não rendiam lá para o Luxemburgo, passaram a render. E render muito, render demais com o Abel. O próprio Zé Rafael aí, né? Então eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Abel daria jeito no Carlos Eduardo? O Carlos Eduardo poderia ser um jogador útil sobre o comando do Abel ou não? Do jeito que bateu, manda para outro time. Quero saber a sua opinião. Tamo junto, um abraço, valeu.